Sejam bem-vindos ao Cibernético, o canal que mais analisa, e hoje eu te pergunto Será que a S-Pen, a canetinha presente no modelo Ultra aí do seu smartphone, tanto no modelo Ultra quanto no modelo Note Vale a pena? É uma coisa que muda a sua vida ou é apenas marketing? Bom, é isso que vamos discutir, porque como eu falei né, o S24 Ultra aqui, mas vai servir para outros modelos também É uma coisa herdada aí da linha Note né E te facilita muito se você utiliza produtividade E bom, eu já começo falando para você pensar e ficar de olho se vai utilizar essas funções aqui que eu vou mostrar ou não Porque tem pessoas que pegam e deixam a canetinha aqui apenas acumulando porreira no smartphone né Depois passa um tempão e fala, ah ele tem uma canetinha né Sim, eu acredito que quem compra o modelo Ultra já sabe que vai ser o top e vai ter funções específicas que os outros modelos não tem né Então eu acho que seria um desperdício não utilizá-la Bom, uma função bem legal que ela sempre vem recebendo melhorias aí né Desde lá do Note 20 Ultra e tal, que eles falam que tem a mesma precisão de uma caneta real Isso é muito legal, mas essa daqui que eu gosto demais ó Você tira aqui e automaticamente você já pode escrever qualquer coisa ó Faz um coração e tal, desenha uma maçã Mas para que isso daqui é útil? Por exemplo, se você está em uma reunião Só que isso daí é se você for um garoto de negócios né, um business aí Daí você tira, não tem tempo de anotar, de escrever e anota tudo por aqui Daí depois ó, a hora que você coloca a canetinha aqui de volta Ele já vai salvar Ó, facilitou muito né, só que aí você vai ter que ser rápido no gatilho também Dá para você transcrever também Só que, uma das funções mais legais na minha visão Que mais mudou a usabilidade com essa canetinha aí no meu dia a dia É na parte da edição de fotos e vídeos Cara, é muito útil você editar alguma coisa aqui ó Vamos por exemplo pegar um vídeo, uma foto qualquer Vem aqui ó, eu quero extrair esse pontinho preto aqui ó, milimetricamente Com o dedo, com o dedo não dá né ó A não ser que você tenha o dedo de galinha aí ou tem alguma doença Nossa, o comentário que o cara faz Não, mas pô, mesmo se você tiver o dedo fino não vai ter a mesma precisão de uma caneta Aqui não ó, aqui eu consigo extrair ó, certinho se eu quiser Então, vai facilitar muito Não era isso que eu queria fazer ó, mas de qualquer jeito facilita né Mesma coisa vale para os vídeos Vamos vir aqui por exemplo no InShot, que é um dos melhores editores Você consegue ter uma precisão muito melhor Descarta isso daqui Tá, vou editar um vídeo aqui, novo Pega qualquer coisa vai Só para mostrar ó, como que fica muito melhor você ir na timeline do que ir com o dedo Nossa, não tem nem comparação Na minha visão isso daqui é como se fosse um mouse né Não substitui um mouse, eu ainda prefiro utilizar um mouse Que eu acho que ele é mais preciso Mas, essa analogia que eu fiz aí tem bastante sentido né É muito parecido Apesar que tipo, usar um mouse no celular é ruim Mas, como comparando um mouse em um computador É uma precisão muito parecida né O mesmo vale também para fazer capas de vídeos Cara, é muito melhor, você nem precisa de um Photoshop no computador Você consegue fazer diretamente por aqui Tem pessoas que fazem com o dedo mesmo? Tem, é possível, mas a canetinha ela vai te ajudar demais Outra coisa legal são os gestos Isso é mais para quem faz apresentações aí, essas coisas E está lá no PowerPoint, por exemplo, e quer mudar uma foto ou um slide Você consegue, sem precisar relar no smartphone Vocês viram aqui que ela tem um botão, ela funciona via Bluetooth Você consegue usar isso para tirar fotos Começar a filmar um vídeo, esse tipo de coisa E mesmo mudar, ó, uma foto aqui Calma aí, ação suspensa Eu preciso configurar ela certinho Mas enfim, basicamente, ó Olha lá, tirei um print Não era isso que eu queria fazer Mas tem essa possibilidade também O que eu queria fazer era mudar Para o lado aqui, ó Mudar as fotos e os vídeos, tal Ah, enfim Mas acho que eu vou ter que configurar, ó Tanto que tem esse botãozinho aqui do lado A gente vem nas configurações Tem ações suspensas Comando suspenso Tem várias coisas aqui que a gente pode mexer, ó Ação suspensa Ele vai te mostrar todos os gestos que tem Tem até um tutorial para você fazer, ó Se eu faço assim, ele volta Se eu faço assim, ele vai para o início Assim, volta para os aplicativos recentes Escrita na tela e tal Você tem que aprender, né É meio ruim aqui porque a câmera está batendo aqui, né Mas tem um tutorial Olha lá, saiba como Aí ele mostra, ó Muito legal, né Quem sabe faz ao vivo Não vai ter corte não, ó Então, ó Você deixa a caneta para cima E faz o gesto assim, ó Olha lá Ixi, fiz errado Estou fazendo certo, fião Ó Nossa Não é possível que eu seja tão burro assim Aí Pô Aí, agora foi, né A mesma coisa assim, ó Ixi O que está acontecendo, filhão? Ó Não é difícil Não é difícil Juro para vocês que não é Já fiquei puto Sai disso Mas enfim Vocês entenderam aí, né Que eu não utilizo esses gestos aqui Sendo bem sincero para vocês Mas eu posso, por exemplo, aqui Mudar para a câmera frontal Posso tirar uma foto Posso mudar os menus aqui E tal É uma coisa que No meu caso não é tão útil Porque eu sempre estou com o celular na mão, né Mas se você Quer Uma coisa à distância Deixa o celular em uma árvore Em algum lugar, por exemplo E aperta o botão Ele tira Isso daí vai te facilitar Bastante sim, né Tirando as outras configurações lá Que eu mostrei para vocês Essa caneta aqui agora Ela é Bluetooth Funciona por Bluetooth Ela tem bateria, tá Mas não se preocupe Que na hora que você coloca aqui Ela volta a recarregar Aí outra coisa legal também É que Ela tem certificação IP68, né A maioria Acho que todas as SPen tem A não ser que sejam os Note mais antigos, né Aí não E ela também Funciona dos dois lados, ó Você pode colocar aqui Desse lado Quanto do outro Tanto que tinha um problema lá Nos Notes mais antigos Se você colocasse a SPen do lado errado Aí ela ficava presa Dentro do dispositivo E você se ferrava Ó, aqui você nem consegue Introduzir do lado errado No bom sentido, tá Ih, mãe Desculpa, mas agora Não vai dar para te atender não Tem que terminar o vídeo aqui Então Você vai ter que colocar na cabeça E ver Se vai utilizar essas funções aqui Porque não é para todo mundo, né Tem pessoas que querem Só utilizar o dedo mesmo De uma forma normal E pronto Ficou meio estranho Se eu utilizar o dedo Mas é, ó lá Tem pessoas que Deixa a canetinha aqui E não utiliza nunca Meio que assim, ah Tá comendo poeira aqui Depois você lembra Ah, ele tinha uma SPen, né Igual um amigo meu Que comprou a S22 Ultra E ele falou que utilizou Acho que no primeiro dia E depois no outro Já esqueceu dela lá E nem pegou mais, né Então, na minha visão É um desperdício Ele poderia ter economizado Muito mais Indo para o modelo Plus Que tem quase as mesmas Especificações aqui Bom, não vai ter as mesmas A mesma tela Não vai ter as mesmas câmeras E tals, né Mas assim A SPen, cara É uma coisa Muito bacana Isso vale também Para você editar Fotos e vídeos Em redes sociais, tá Se você for uma pessoa Que não tem canal no YouTube Mas você tem aí Sei lá, um Instagram Snapchat, Facebook Snapchat até morreu, né Mas enfim Você pode editar aqui Ah, já aproveita e me segue, ó Guilherme.mendonca41, ó Aproveitar o merchan Mas, ó Você pode usar Até mesmo para isso Vai te facilitar E eu acho Muito mais preciso, né Acho que eu já falei Que eu acho mais preciso demais Mas a conclusão É basicamente essa Para uma pessoa Que compra o modelo Ultra Ela já sabe Na maioria das vezes, né Porque é um celular Muito caro, né Um celular para entusiasta Então, ela já sabe Dessas funções E sabe Se vai usar Ou não, né Agora se você está Na dúvida E fala Ah, eu vou comprar Só para ostentar Você pode economizar Muito mais Indo para um modelo Mais barato Que vai ter funções Legais também Só que não vai ter A canetinha É tipo isso, né Na produtividade Ela vai elevar sim O seu nível Tem diversas outras funções Também legais Que eu não mostrei Eu mostrei as que eu mais uso, né Que é na parte de recorte De precisão Para fazer as coisas Ah, uma coisa também Muito útil É para você digitar Digitar textos Ou mesmo fazer desenhos Isso daí também é legal Que eu esqueci de mostrar Mas, enfim Todo mundo sabe, né Mas, é isso Eu espero que vocês tenham gostado E comente aí embaixo Se você utiliza a S Pen Ou acha ela uma grande besteira Ou se você está pensando Em adquirir Ou não, né Ó, duas ligações perdidas Minha mãe está desesperada E vou ter que atender Bem no final do vídeo Mas, enfim É isso, rapaziada Eu espero que tenham curtido Se quiser comprar O S24 Ultra Embaixo com desconto Vai estar aí Aquele forte abraço de sempre Até a próxima Agora sim me despeço por aqui Valeu e fui